Falta de tudo, falta rapidez, falta bom atendimento. A sensação é de que nada funciona no serviço público. Vamos falar com o Alexandre Garcia lá em Brasília. Alexandre, o cidadão paga imposto e não tem retorno, não tem serviço de qualidade. Bom dia. Bom dia, Checo. Olha, e a gente está vendo aí só serviço básico, né? Documentos que representam a cidadania, com uma carteira de identidade. São os direitos mais comezinhos que são desrespeitados. Direitos de gente que paga imposto todos os dias em tudo que compra. Há mais de 30 anos, o ministro da desburocratização, Hélio Beltrão, tentou acabar com o desrespeito da burocracia pública ao cidadão. Mas durou pouco. Voltou hoje ao que era antes. Mesmo com o advento da informática. E não é só falta de vontade, não. Não é só incompetência para fazer funcionar os serviços à cidadania. É falta de respeito mesmo. É a cultura da superioridade, do poder concedente do papel, do documento, ainda que seja o mais básico. Existem nos governos, federal, estadual, municipal, secretarias de direitos humanos. As pessoas devem se sentir inúteis a cada vez que a cidadania é humilhada, como naquela fila em Manaus, as pessoas amontoadas no chão desde a madrugada. É uma habitual fila essa da madrugada. A cada vez em que há frustração de quem esperava ser atendido numa repartição pública, seja por greve, seja por desorganização, seja por falta de funcionário, falta de equipamento, as pessoas perdem horas preciosas de vida à espera de documentos básicos a que têm direito. E não custa lembrar que o serviço público deveria ser para servir ao público. Para isso se paga imposto. Chico, Ana Luíza... Para isso e para muitas outras coisas que não funcionam, lamentava o Alexandre.